Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu estou no canal aqui da nossa querida Daz hoje simplesmente pra trazer um game Lost Castle Não sei como é que é, mas a gente vai estar jogando Se você já jogou, comenta aí Mas obviamente não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal da Daz E obviamente, aparecendo aqui basicamente, siga a gente no Instagram Oficialdaz é arroba Rafa Nunes Dito isso galerinha, quero dizer, você está em busca de periférico game Headset, mouse, teclado, mousepad, cadeira Procura aqui mano, na Daz Link está na descrição, daz.gg Procura aí e você vai me agradecer depois Então dito isso, partiu pra gameplay Pessoal, estamos aqui I don't know, não sei nem como é que funciona I don't, do not Caraca, que que é isso aí, Lost Castle Nossa, cara, beira presa Um cara trevoso Ele vai fazer um ritual, mano Que é conquistar o reino Não, reino não Um mundo Um cara mau Pode estar invocando alguma coisa lá, gente Ei, o Xaragata, hein Brilhou, piscou Não, impossível, meu ritual está falhando Isso não pode ser verdade Não, não, não Eu estou traduzindo bem, hein Caraca, mano Deu errado, rei Se ferrou Ixi, ainda invocou um Digimon Caraca, adeus, ó F F pro rei, mano Ou seja lá se ele era o rei, né Caraca, sou eu Talc Caraca, mano Deixa eu ver se dá pra ir com o controle da DAS aqui, ó Ó, tô com o controle Orbiter V.12 da DAS Caraca, já tô pegando a mecânica aqui, ó Caraca, mano Calma lá Por que que a tela tá tremero, não Calma lá Não é possível Cara, eu buguei aqui, velho Tab, U Tá, consegui sair Por um espaço Quero ver como é que ela tá com aqui, mano Quem que vem quando eu lá tava Calma com o André, ela se lia o sul na minha Calma, não era, né Outra avó, ó Sou o Michael Jackson, velho Meu Deus Ahá A New Slave Na verdade eu fui pro outro lado Eu quebrei o jogo, moleque Mano, eu quebrei o jogo, velho Caraca, velho Literalmente eu fui capturado Cara, eu literalmente eu não posso apertar J, moleque Caraca, mano Desliza igual um calabresa A dificuldade tá em se locomover, gente Isso eu entendi Corre, calabresa Caraca, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Que loucura Mano, não sou eu que tô fazendo isso com o jogo Cara, eu tô começando a entender que esse jogo vai ser impossível Agora eu tô andando, beleza Tá, calma Acho que faz parte da dificuldade do jogo Que loucura Ó, aqui tá normal, ó Vale porrada nisso aqui, mano Não é possível isso aqui, mano Isso aqui não é normal É da dificuldade do jogo, né Corre Ah, meu Deus Mano, impossível de jogar isso aqui, velho Mas só pela zoeira eu vou acabar essa gameplay, velho Como assim? Sua alma é diferente Isso é poder Poder de... Eu não sei, mano Eu morri e eu tenho poder agora Não sei Eu não sei Agora eu sou um outro? Caraca, mano Esse negócio da tela não vai dar Não consegue Tirar a vibração Tá tremendo mais ainda, eu acho Agora eu tenho espada Que loucura Mano, eu tô andando... Cara, eu quebrei o jogo, velho Eu quebrei o jogo, velho Não é possível isso, velho Eu consegui quebrar o jogo, mano Não me pergunte como Mas quebrei o jogo Como é que eu volto O que que eu fiz? Não, o game me explica Eu vou tentar de novo Não Cara, esse é um jogo impossível de jogar, galera Assim, ó Gameplay, eu não sei como é que vai ficar Não sei nem se vai pro ar Mas, enfim, vocês viram aí Lógico que é esse o jogo aqui, ó A bosta Enfim, gente Se você se divertiu com essa gameplay bugadaça, moleque Meu Deus do céu Comenta aí Não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal pra vocês verem Que nem sempre o jogo dá certo, né, mano? A gente quer jogar? Quer fazer gameplay Mas não dá, mano Que susto, velho Então não esquece Deixe o like Se inscreva no canal E pelo amor de Deus Comenta aí Um jogo decente pro Rafão trazer Então deixa o like Valeu Valeu E fui